Dom Roque Palosca, arcebispo de Porto Velho e presidente do Conselho Indigenista Missionário, CIMI, comentou sobre a decisão da Suprema Corte em pedir vista com relação ao marco temporal sobre a demarcação de terras indígenas. Com o pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, o julgamento foi suspenso e não tem data fixada para a retomada. A Corte analisa se é constitucional ou não a demarcação de terras indígenas apenas se ficar comprovado que os índios estavam nelas até a promulgação de 88. São as regras do jogo, cada ministro tem o direito de pedir aquilo que pediu Alexandre de Moraes. Tem o direito, então ninguém está se crindo disso. Mas nós continuamos acreditando no Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição e que sensibilizou-se também diante daquela situação de precariedade dos indígenas lá em Brasília, e abriu a votação dessa questão do marco temporal. Dom Roque, agora com o pedido de vista pelo Supremo Tribunal Federal, qual que é a orientação do CIMI com relação aos indígenas que estão acampados em Brasília? O CIMI acompanha, ajuda aquilo que é possível, mas a decisão é sempre deles. Aquilo que eles desejam fazer para continuar na mobilização, ou em Brasília, ou nos territórios dos seus estados, continuar mobilizados diante dessa dificuldade que o país tem de aceitar o direito dos primeiros habitantes dessas terras. Obrigado. Obrigado.